Estamos em um dos melhores momentos para invertir em fundos imobiliários. Se você vacilar, você pode perder essa grande oportunidade. Um tempo atrás eu gravei um vídeo um pouco parecido com esse, mas eu estou te trazendo aqui novas informações, porque você que é inscrito aqui no canal, você que acompanha os meus vídeos, cara, sinceramente falando, você não pode perder essa oportunidade de comprar bons fundos imobiliários baratos para ganhar dinheiro. Eu sei que atualmente todo mundo está vidrado na renda fixa, afinal, com a taxa Selic saindo de 2,75% para os 13,25% atualmente, a renda fixa está pagando mais de 1% ao mês de forma bem mais segura do que de fundos imobiliários. E, claro, quando a renda fixa está aqui, os fundos imobiliários estão aqui, andando um pouco de lado com tendência até mesmo de queda. E é o que vemos nas cotações do IFIX, o índice de fundos imobiliários. Repare que no último ano teve apenas uma valorização de cerca de 1,40%, ou seja, o índice de fundos imobiliários está praticamente andando de lado. E quando a gente olha alguns bons fundos imobiliários, como, por exemplo, o XP LG11, no último ano acumulou uma queda de mais de 11%. Quando a gente vê o VISC11, já acumulou uma queda de mais de 5%. Ou seja, o IFIX e até mesmo alguns fundos imobiliários em específico estão andando um pouco de lado e até mesmo caindo. Isso acontece porque, quando a taxa Selic está subindo, vários investidores vendem as cotas dos seus fundos imobiliários e eles tendem a cair e até mesmo andar um pouco de lado. Só que tem um detalhe bem importante. Quando a taxa Selic voltar a cair, os fundos imobiliários voltam a valorizar. E um bom momento para você investir em fundos imobiliários e até mesmo outros ativos é quando as suas cotações estão em queda, porque você aproveita essa baixa. E no ciclo de vida dos mercados, os fundos imobiliários estão justamente aqui. O pessoal está em pânico, o pessoal está em desespero, está com medo, o pessoal está desanimado e está fazendo o quê? Vendendo os seus fundos imobiliários. E olha só as oportunidades que essas pessoas, esses investidores que estão vendendo seus fundos imobiliários, estão perdendo. Atualmente, quase 70% dos fundos imobiliários estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, abaixo do que eles valem patrimonialmente falando. Em relação aos seus dividendos, cara, olha só isso aqui. Retorno com dividendos de fundos imobiliários alcança mais de 12% em 12 meses. Maior nível da série histórica segundo a XP. Ou seja, a gente tem aí bons fundos imobiliários pagando mais de 1% ao mês. E até mesmo bons fundos imobiliários de tijolo pagando cerca de 9%, 10%, 11% ao ano. O que é excelente. E quando a taxa Selic voltar a cair, a gente vai ver os fundos imobiliários valorizando. E essas pessoas que compraram fundos imobiliários nesse momento vai ganhar com a valorização dos seus fundos imobiliários e também vai ganhar os seus dividendos de todo esse período. Porque é isso que mostra o histórico. Temos aqui que atualmente a taxa Selic está aqui em 13,25%. Os fundos imobiliários estão aqui andando de lado até mesmo com tendência de queda. Mas quando a taxa Selic voltar a se normalizar e voltar a cair, temos aqui os fundos imobiliários voltando a valorizar. E logicamente essas pessoas que hoje estão vendendo seus fundos imobiliários, eles estão vendendo as cotas dos seus fundos imobiliários aqui na baixa para aproveitar a renda fixa e vão voltar aqui, quando os fundos imobiliários já estiverem valorizando. São investidores que, particularmente falando, vai ser difícil ganhar dinheiro fazendo dessa forma. Então sim, eu sei que você pode aproveitar essa alta da renda fixa e ganhar 1% ao mês de forma mais segura. Mas dá uma olhada também para fundos imobiliários e até mesmo ações, porque elas estão bem aqui embaixo. E conforme eu falei, você vai ganhar os seus dividendos em todo esse período e vai ganhar também com a valorização das suas cotas, com a valorização das suas ações. Não perca essa oportunidade de comprar bons fundos imobiliários baratos para ganhar dinheiro, focando logicamente no longo prazo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Fico por aqui e até mais!